Olá, eu sou Vera Lúcia da TV Itaipu, a SUEB. Estamos com mais um final de semana para passar a previsão do tempo para vocês de Maricá. Neste sábado 10 de agosto, a máxima de 29 graus e a mínima de 18 graus. Sol com algumas nuvens, não chove. Umidade do ar 75% e o vento de 16 km por hora. Já no domingo 11 de agosto, dia dos papais, a máxima de 30 graus. E a mínima de 19 graus. Sol com algumas nuvens, não chove. Umidade do ar 70% e o vento de 11 km por hora. Agora vou passar para vocês a programação para este final de semana de Itaipu, a SUEB, Maricá. No Centro Gastronômico, Praça dos Gaviões, dia 9 de agosto, sexta-feira, às 21h, Forró Brasil. 10 de agosto, sábado, 21h, Ceará, Garoto Sem Preconceito. 11 de agosto, dia dos pais, 20h, Mariara Koboski. E também no Centro Gastronômico da Praça da 70, 10 de agosto, às 20h, Renato Lemos. Temos também no sábado, Praça do Ferreirinha, no Barroco de Itaipuassu. Projeto Teatro Popular, né? Com o espetáculo Pai, Você Foi Meu Herói, Meu Bandido, né? A partir das 18h30, com a presença da Cia das Artes, Rídia Maria. E eu desejo a todos os papais um feliz dia dos pais. Até lá!